Fala pesada! Último dia dos Estados Unidos. Estamos aqui indo em direção ao Walmart, fazer umas comprinhas. Já foi no Walmart no Brasil? Já, né? Então agora você vai no Walmart americano, de Arac, né? Tirejinha daqui nessa pestinha maravilhosa, num dia de sol, frio, né? Chegou uma frente fria aqui em Nova Orleans e vamos lá fazer uma visitinha, ver se acham as coisinhas que estão precisando. E você vai de carona, né? Infelizmente não tivemos motocas. Não sei se você assistiu todos os episódios da série, mas se não assistiu, já convido você a assisti-los. Vou virar pra frente aqui, pra você ver a estrada junto comigo. Tá desde o episódio zero, porque eu sempre faço zero, depois faço um, né? Um foi no Brasil, do dois em diante já foi a viagem. E tudo que aconteceu aqui nesses últimos dez dias, pra você que tá assistindo lá no futuro, pra você que está acompanhando nas melhores do ramo, dá uma olhadinha aí. Tem muita coisa interessante, muita dica, muita discussão legal. E você que quer matar a sua curiosidade sobre viajar pros Estados Unidos, né? Acho que tem muita dica aí, pra você poder aproveitar. Você que vai fazer uma viagem futuramente pra cá. Beleza? Vamos junto. Seus brasileiros de Araque, vou abaixar o som aqui pra não tomar strike. Vocês estão achando que tem trânsito só no Brasil, né? Não é não, bicho? Trânsito pra caramba aqui, ó. Vou pegar o Power Boulevard. Exit 224. Saída 224. Para Mary. Sabe que dá? Dá. Exit only. Opa, acho que deu boa, hein? Vai dar boa aqui, hein? Ixi, deu boa, hein, cara? Uma bobcat. Tudo aqui, esses maquinários pesados, né? Não produz nada no Brasil, aí tem que importar a tecnologia, né? É o que eu falo sempre, né? Não quer investir em ciência, em tecnologia? Compra. De fora. Custa caro. É isso mesmo. Caro pra caramba, bicho. Caro pra caramba. Mais caro do que a gente quer pagar. Ah, o que que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem que pegar esse reverse aqui, ó. Fica isso mesmo. Deixa eu desligar aqui pra me fazer tudo certinho. Aí, pesado, ó. GoPro 8 Black. 249 dólares. É 9,399. E esse treco aqui é bom. Tá no preço bom também. Vou falar a verdade, hein? Vamos ver as camerazinhas aqui, ó. Pô, isso aqui é show, hein? Kodak. Aqui tem uns acessórios legais, hein? Celular. Pô, o negócio tá bonito, hein? Trapézão, ring light. Deve ser do bom isso aqui, hein? 9 dólares. Por aí vai, né, pai? Papai. Eu tô procurando, na real. Tô procurando a mochila, cara. A mochila pra colocar o computador. Que a minha estourou na viagem. Vamos ver se eu acho. Drone por 154 dólares. É barato, hein? Se vai que presta. 179. Não sei. Se presta, hein? GPS. Porra. Deve ser coisa boa isso aí. TVzinha de 75 polegadas. 4K. 848 dólares. 78 dólares por mês. Juros de... Ahn... Sei lá, mano. Enfim. Pesada. Eu comprei esse urso aqui, ó. Você vai usar o Walmart americano. Você pode passar o cartão que ele traduz pro português. A tela aqui. Beleza? Já fica aí pra você saber. Fala, americano. Chegamos, cara. Ao final. Ó. Pôrzinho do sol bonito aqui nos States, hein? Chegamos ao final de mais essa aventura, né? De 10 dias consecutivos. E amanhã chegou o dia de voltar pra casa. O que que fica dessa história toda? Porra, eu acho que qualquer saída do país é uma oportunidade que você tem de engrandecer o seu conhecimento, né, cara? De encontrar outra cultura, encontrar outras pessoas, ver que a vida acontece fora do seu país, né? Ver que as coisas acontecem e que as pessoas, de certa forma, compartilham dos mesmos problemas que as pessoas têm os mesmos desafios, né? E o que eu queria deixar pra vocês aí? Claro, né? Tem a volta ainda. Não tá voltando. Se não tá assistindo alguma coisinha na hora que voltar, tudo. Eu queria deixar o seguinte, cara. Haja o que houver. Se você conseguir, saia de casa. Faça de tudo o que for possível pra você viajar dentro do seu país, principalmente. Se você tiver a oportunidade, vá pra fora do país, conheça outras pessoas, fale com outras pessoas. Eu acho que nós vivemos um momento onde, quanto mais nós pudermos expandir os nossos horizontes, eu acho que é melhor pra gente, principalmente nas tomadas de decisão que nós temos dentro do nosso próprio país. nós temos muita coisa pra melhorar, né? Mas eu acho que nós já melhoramos muito nos últimos anos. Se nós pensarmos no Brasil, de 30 anos atrás era um Brasil totalmente diferente, de 20 anos atrás era um Brasil diferente, né? Década de 2000. E acho que nós temos um país que tem tudo pra que nós possamos levar um otimismo e levar essa coisa toda pra frente, tá? Com relação às motos, faltou ir na Índia, tá? Eu não consegui ir na Índia, ela fechou, achei que tá aberto no domingo, não consegui ir, mas da próxima vez eu prometo ir. Eu quero também alugar uma moto aqui, andar de moto, eu só não aluguei porque eu não consegui a moto na região, faltou a moto aqui na região, então acabou não tendo condição. pra você alugar por algum serviço de locadora, é bem caro, né? Chega até 200 dólares a diária, mas tem alguns serviços que são tipo um Airbnb de motocicleta, que é o Riders Share, onde as pessoas que têm as motocicletas, elas alugam, não tá dentro da locadora, mas tem que pagar a diária, tem que pagar seguro, né? Então acaba ficando mais barato do que o convencional, mas ainda fica um preço bem elevado, chega na base uns 80 dólares a diária, assim. Ao passo, se você for na locadora de moto mesmo, chega quase 200, então fica quase impraticável, né? Pelo menos pra pessoas feias, pobres que moram longe. Então é isso, cara. Com esse pôr do sol aqui, vamos encerrando e vamos pra volta, né? Amanhã tem aeroporto, tem viagem, tem confusão toda de novo, 30 horas de procedimento pra chegar no Brasil, mas vamos que vamos. É vida que segue. Valeu.